A Peugeot fez com que todas as suas expectativas tomassem forma. Esse é o novo 408, um super lançamento da Peugeot, que inclusive você já pode fazer o test drive aqui na Prestige, em São José dos Pinhais. E olha, Costa, esse carro realmente é pra ninguém botar defeito, né? Verdade. 408, um design mais tecnologia ao seu alcance. Três anos de garantia. Bom. As três primeiras revisões grátis. Excelente. A partir de R$ 59,500. R$ 59,500, esse carro que tem muita tecnologia, robustez, design, beleza, ele reúne tudo num único sedã, né? Exatamente, e com taxa zero em 12 meses. Fantástico, né? Fantástico, não há nem o que se falar mais, não é isso? Então não perca tempo, venha fazer um test drive. Estamos com um feirão especial aqui na Prestige e eu não perco o negócio para a concorrência. Venha conferir, vale a pena. Sente firmeza. Tudo isso aqui na Avenida das Torres. R$ 17,19. E o telefone é de vocês? 3523-7800. Uma equipe qualificada para melhor atendê-lo. Não tenho dúvidas, hein? Seu 408 está aqui. Prestige.